A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pasamos 5 metros La 21 de la década La 2 Seguimos a las 5 de la década del plástico La primera carrera, 80 centavos de 1.000 80 centavos de 1.000 80 centavos de 1.000 80 centavos de 1.000 80 centavos 80 centavos 100 centavos 80 centavos 70 centavos 80 centavos A CIDADE NO BRASIL En la… Las 10.. Y89 L classe da sete requisitos Àстановância Scorro parque moral 90 centavos 40 centavos 40 centavos 90 centavos O mesmo comprador? 60. Atenção, vamos fazer aí. 60 caminhadas de milímetros. 15 centavos de milímetros. Hay 60 caminhadas. 15 centavos de milímetros. Tanto peso de milímetros. 15 centavos coalistas. 15 centavos, 15 centavos. 15 centavos focamos, ôngarece pe www.v$&ira66.com. Está ou não? FAUences, Ninh? FAU o não? Agora... Depois... Contra a dor... Daniel... 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 Ação... Ação... . Está bem! Bem... . . . . . . que não merece as altas 28 unidades de atone 30 centavos de equipe do lado gasto 30 centavos 20 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 30 centavos 30 centavos 20 30 centavos 20 30 centavos 20 Nieme que yo la Assunción 30 Centavos 20 50 centavos 20 30 centavos 20 60 Obrigado.